Bem, neste vídeo eu vou te ensinar como falar inglês fluently em junho. Sim, estou meio que dizer, você pode viajar para a Inglaterra, Estados Unidos, Austrália e outros países. E o terceiro que eu quero entender é... Não vou traduzir um pouco. Eu não vou traduzir um pouco. O que? Ei, cara. Nossa, é tudo bem. Tudo bem. Tudo bem? Tudo bem, certo? Eu não vou. Eu vou fazer isso. Eu falei que eu não vou, Tadrúcio. Tudo bem. Ok, neste vídeo eu vou te ensinar a como aprender a falar inglês em dois meses e também sobre a importância de falar inglês para quem trabalha com marketing digital. Mas para que tudo venha a fazer sentido, eu primeiro vou te explicar como foi que eu aprendi a falar inglês. Eu não estou muito confortável em explanar essa parte da minha vida não, mas se é para ajudar, né? Então vamos lá. Quando eu ainda estava no ensino médio, eu não vou me lembrar se no segundo ou terceiro ano, mais ou menos na metade do ano, veio um novo professor de inglês chamado Ribeiro. Ele já tinha dado aula em outras turmas, mas não ainda na minha. Mas todo mundo estava falando, aquele professor com certeza é doido. Eu sempre fui aquele aluno que gostava de sentar lá atrás. Típico aluno do fundão, mas eu não era bagunceiro. Eu nunca fui um aluno inteligente, mas também eu não era um aluno de tirar nota ruim. Digamos que eu era de mediano para baixo. É mentira, porra, mentira. Vou entrar em contato agora, vou entrar em contato agora. Vou provar, vou provar para os amigos deles que ele tá mentindo, ele tá mentindo. Cara, o Piara era muito inteligente, velho. Eu lembro que eu estudei com ele e quando o professor faltava, cara, ele dava aula lá no lugar do professor, sabe? Eu lembro até que um dia, faltou o 7º e o 8º ano, ele deu aula nas duas salas, pô. Ele ficou dividindo, escreveu um pouquinho no quadro e depois de lá escreveu no quadro. Foi bem bizarro que ele deu aula. Ah, aquele nerdola lá, tô lembrada. Lembro que um professor foi demitido por causa dele. Oste, como esquecer dele não, ele é inteligente demais. É esquisito. É um cara muito inteligente. Era um aster, né? Era um aster. Eu lembro também um dia que o professor escreveu lá e foi corrigir o que ele tinha escrevido e errou, tá ligado? E ele foi lá, levantou e falou, esse professor tá errado. Não tá errado, né? Ele foi lá e mostrou que tava errado, né? E copiou o certo. O professor foi até demitido? É complicado. Então, lembra do professor Ribeiro que os colegas das outras salas estavam falando que ele era bem loucão? Então, nesse dia eu cheguei atrasado na escola e eu tive que sentar exatamente na primeira cadeira da frente, o lugar mais desconfortável que existe. Daí, o professor Ribeiro entrou lá e começou a falar, Aprender inglês é muito fácil. Aprender inglês é muito fácil. Você aí, moleque. Aí ele apontou pra mim. Ia acontecer um diálogo bem assim. Aprender inglês é muito fácil. Repete. Aprender inglês é muito fácil. Mais expressivo. Aprender inglês é muito fácil. Mais alto. Aprender inglês é muito fácil. Aprender inglês é muito fácil. E nesse diálogo totalmente comum de ter duas pessoas gritando em uma sala de aula, ele me fez pensar uma coisa, aprender inglês é muito fácil. Eu consegui sentir toda a emoção que ele tinha ao querer que as pessoas aprendessem a falar inglês. E eu lembro que eu cheguei na minha casa já pensando em aprender a falar inglês, porque aprender a falar inglês é muito fácil. Até que uma semana depois, o professor Ribeiro morreu. Pois é. Daí veio outro professor que morava nos Estados Unidos há algum tempo, e ele foi quem me ajudou a aprender a falar inglês. Pois o professor Ribeiro plantou uma semente. Aprender a falar inglês é muito fácil. Ok, daí eu decidi fazer um curso online para aprender a falar inglês. Eu tô falando de um período de tempo em que a gente usava o e-mail para acompanhar o que chega. Era outro tempo, talvez você nem foi desse tempo. Eu também não sou tão velho, mas dane-se. Daí eu me inscrevi em um curso chamado Fórmula Fluente, do professor Frank Florida. E no curso, ele dizia que você ficaria fluente em inglês em dois meses. O próprio professor Frank Florida aprendeu a falar português em três meses e estava ensinando em português. Olá, aqui é Frank Florida, gringo e criador da Fórmula Fluente. E hoje eu quero falar um pouco sobre como funciona o nosso cérebro. Sendo Frank Florida um professor poliglota que sabe falar mais de dez idiomas. Agora eu vou te explicar que metodologia louca é essa que você aprende a falar inglês em apenas dois meses. Isso que eu vou falar aqui serve para qualquer idioma. A maioria das pessoas falam por volta de 3 mil palavras de todo o seu vocabulário. Ou seja, um brasileiro comum fala por volta de 3 mil palavras de tudo que ele fala. Mas dessas 3 mil palavras, existem aquelas palavras que você vai usar em 90% do tempo. Nesse caso, se limitam a algo por volta de 500 palavras. Mas dessas 500 palavras, existem as palavras mais específicas. As palavras realmente necessárias, que dá para reduzir para apenas 200. Com apenas mil palavras, você pode conversar. Com 2 mil, você fala fluentemente. E com 3 mil, você consegue ler um jornal. Então na metodologia Fórmula Fluente, você aprenderia mais ou menos umas 4 palavras por dia. Ok, eu fiz o curso completo, o gratuito, pois depois tinha a versão paga. E obviamente, eu já fui tentar conversar com nativos. Já avisei que vai dar merda isso. Na época, existia uma coisa chamada Messenger no Facebook. Talvez ainda exista, não sei. Era um período de tempo que lá no Facebook, se alguém curtisse uma postagem sua, você sabia quantas pessoas curtiram. Era outro período de tempo, é difícil de explicar. Então ali eu tentei entrar em contato com nativos para aprender a falar inglês na prática. E foi assim que eu conheci uma garota africana. Uma garota de atributos físicos bem avantajados. Tais como essas aí. Não, nenhuma dessas fotos é dela. Não sou louco de colocar foto dela. Mas era exatamente assim. Bem avantajados. Extremamente avantajados, cheira. Enfim. Daí eu conversava com ela apenas mandando mensagens. Até que um certo dia, ela me ligou. É, você estava pensando que a conta dela era fake, né querido? Não era não. Só que eu não usava Google Tradutor porque eu pensava, eu tenho que pensar em inglês. Só que eu não entendia muita coisa do que ela falava. Imagina eu atender uma ligação. Por exemplo, todos os dias ela digitava a seguinte frase. Tirmerson, I miss you. E eu pensava, I, eu. Miss, deve ser tipo Miss Universo, ela é linda, então deve ser alguma coisa assim. E o você, não sei o que ela quer dizer com isso. Quando I miss you significa, estou sentindo a tua falta. Até que outro dia, ela me ligou novamente. Poxa, a primeira vez eu não atendi. Dessa vez eu tenho que atender, não é? E a conversa aconteceu desse jeito aí. Peraí, peraí, tem gente me ligando. Alô? Oi, como você está? Eu vou me sentir melhor se eu come, se eu tenho que me sentir a shower. Que bom que pelo menos não é uma chamada. Olá, bebê, você está lascado. Shower, shower é o quê? Não, não, não. Não, não, não. Eu não preciso. É, claro que eu quero. Eu falo inglês, baby. Eu não entendo essa língua. O que é isso aqui? A chamada de vídeo é falar, eu vou encerrar a ligação. Por que não vou encerrar a ligação? Por que não vai encerrar a ligação? Vai encerrar. Aqui, toca, aqui, toca. A ligação é assim. Ela é, a ligação é assim. Tchau, Marçom. Por que você acertou a chamada? Um, é porque... Hoje eu te desculpe, mas amanhã você será meu. Tchau. Existem sites que você pode usar para praticar inglês, como Italk e Cambly. Mas existem algumas maneiras que você pode utilizar para praticar inglês gratuitamente. Uma das melhores é você namorar com um nativo ou uma nativa da língua que você quer aprender. A única parte ruim dessa técnica é que você não vai ter um vocabulário muito extensivo. Irá aprender muito mais palavras como... Oh, meu Deus. Yeah, baby. Come on. Come on, baby. Outra maneira é você ensinando português. Entenda bem. No meu início, eu comecei a entrar em grupos para aprender a falar inglês. Só que nesses grupos só tem outros brasileiros querendo aprender a falar inglês. Ou você acha que um nativo americano vai estar em um grupo de aprender a falar inglês. Isso é perda de tempo para eles. Daí o que você vai fazer é entrar em grupos na qual as pessoas querem aprender português. Deixe de síndrome de vira-lata. Em todos os países do mundo tem alguém querendo aprender a falar português. Eu garanto. Estou afirmando. Daí você vai entrar nesse site e vai procurar algum nativo da língua que você quer aprender. Principalmente do sexo oposto daquele que é o seu. No meu caso, eu iria procurar uma mulher nativa da língua inglesa. Tá, mas por que uma mulher? O que é isso aqui? A chamada de vítima fala... Eu vou encerrar a ligação. Só aceita. Só aceita isso que eu estou falando. Daí eu vou entrar em contato com ela não só pelo grupo, mas eu vou tentar conversar com ela no direct. E daí eu acredito que você entendeu. Aquilo que você pagaria para acontecer no Italk e no Cameron, você vai estar fazendo sem gastar um centavo. E dependendo do quão seja interessante a sua conversa, do quanto tempo essa pessoa tenha tempo disponível, cara, você vai economizar mais de 10 mil reais por mês em conversação. Entendeu o que eu falei? Conversação, ou seja, ter contato com a língua. Nesse caso, o que você precisa é de imersão. Imagina que você quer ir para os Estados Unidos, mas não fala uma palavra de inglês. Uma pessoa te dá um chute que você está lá dentro dos Estados Unidos. Não sabe falar nada e não tem contato com ninguém que fala em português. Eu garanto que em dois meses você está falando inglês. Sabe por quê? Imersão e você foi forçado a aprender o novo idioma. Nesse caso, outra coisa que você deve fazer é começar a assistir séries e filmes e até ouvir músicas totalmente em inglês com legenda em inglês. Ah, mas eu não vou entender nada. Essa é a intenção, cabeção. Com o tempo você vai entender. Eu vou te dar um exemplo. Lana Holtz. Há um tempo atrás, quando eu comecei a fazer isso, eu assisti algumas séries. Eu não vou lembrar exatamente quais séries foi que eu assisti totalmente em inglês. Lana Holtz. Mas a primeira vez que eu assisti um filme totalmente em inglês, Lana Holtz, foi um filme chamado No Limite da Traição. Ou alguma coisa assim. Tem na Netflix, depois procura lá. Daí, quando terminou o filme, eu estava abismado. Porque eu tinha entendido o filme. Eu entendi tudo o que aconteceu no filme, todas as palavras, todas as conversas. É claro que não, Lana Holtz. Mas eu entendi a mensagem, a lógica, o diálogo do filme. Percebeu que enquanto eu estava explicando a respeito de imersão, estava aparecendo uma foto e eu estava falando, Lana Holtz? Então, você entendeu que essa pessoa aí se chama Lana Holtz. Se você começar a assistir filme em inglês com legenda em inglês, mesmo que você esteja num nível bem básico de inglês, isso vai acontecer. Então é importante ressaltar que aquilo que eu aprendi lá na Fórmula Fluente, é um dá pra falar, comecei a falar em inglês, eu sei um pouquinho em inglês, mas... Não é inglêsão, nossa, eu falo inglês. Não, não é isso, você tem uma noção, você começa a falar inglês. Dá pra começar um diálogo. E caso você pense mais, saber falar inglês é importante para quem trabalha com marketing digital? Pra caralho. É muito importante saber falar inglês, pra caralho. É tipo uma das coisas mais importantes que você pode investir na sua vida. Ok, se você checar a lista da Forbes, verá que 90% de quem está lá mora ou é nativo dos Estados Unidos. Mas 100% da lista da Forbes é formado por pessoas que falam inglês. Para você ter uma ideia melhor, caso você queira ser um cantor de sucesso, você tem que cantar em inglês. Vamos lá. Fred Mercury, inglês britânico. Michael Jackson, inglês americano. Mia... Shakira, poliglota fluente em vários idiomas. Sendo a Shakira uma cantora colombiana na qual tem seus grandes sucessos, principalmente cantando em inglês. Por exemplo, seu vídeo mais assistido no YouTube é a canção Waka Waka, que ela canta em inglês. Em seguida vem a canção Lá Lá Lá, que tem a participação do Carlinhos Brau. É, mas ela canta em inglês também. E em terceiro lugar que vem a canção Chantare, em espanhol. E se você considerar os jovens cantores atuais, segue a mesma lógica. Ed Sheeran, britânico, Bruno Morris, americano e Anitta, a maior cantora do Brasil, eu não disse que é a melhor, eu disse que é a maior, está expandindo seu trabalho para o mundo através do inglês e do espanhol. E isso porque eu nem citei o fato dela ser conhecida por vários artistas mundialmente famosos como Camila Cabelo, Fergie, Dua Lipa, Shawn Mendes, Ed Sheeran, entre vários outros. Sendo assim, Anitta está fazendo uma internacionalização das suas músicas. Cantando músicas em inglês como Boss Don't Cry e Will I See You, na qual essa última tem participação gringa. E músicas na qual ela canta em espanhol como Downtown, na qual também tem participação. E Envolver, que é o seu grande sucesso mundial atualmente. Tá, e quando se fala de filme, Hollywood, Netflix, isso é qual idioma? Que ainda é possível explodir sem ser em inglês como aconteceu com La Casa de Papel e com Round 6, mas a questão que está é, é exceção. Um filme ou uma série explodir para o mundo sem estar em inglês e ela não estava, pois depois passou a ser dublada em inglês. Então, caso você queira ser um grande ator, como no caso do Joaquim Fênix, você tem que falar inglês muito bem. Eu nem sabia que ele não era o nativo da língua inglesa. Ah, Jameson, mas aí você está falando de outro assunto, a questão é marketing digital. Então segura essa, o maior curso de marketing digital do Brasil é apenas uma PLR de um curso em inglês, o Launch Formula. To have Mr. Jeff Walker, the inventor of the Product Launch Formula here with us. Hi, Jeff. O próprio Tiago Finch tem uma influência da desgrama que é quase uma cópia na cara dura de vários influencers norte-americanos. Ah, mas e o caso do Felipe Neto? Conseguiu por um tempo ser o maior youtuber do mundo fazendo vídeo em português. Ok, mas o próprio Felipe Neto disse isso aí. Eu, se não tivesse aprendido inglês, eu não teria metade das coisas que eu tenho hoje. Quando eu precisei ir para Los Angeles para convencer a empresa americana Maker Studios a investir na minha empresa aqui no Brasil, eu tinha uma hora de reunião e eu precisava convencer os caras a fazerem isso. Se eu não soubesse inglês, eu jamais teria tido a capacidade de convencer. E tudo que aconteceu financeiramente na minha vida depois disso foi por causa dessa reunião. Então imagina se eu não soubesse falar. E também deixando claro que o maior youtuber do mundo, a sua língua nativa não é inglesa, mas todos os seus vídeos são em inglês, que é exatamente o sueco PewDiePie. Ou seja, é até possível você se tornar o maior do mundo em alguma coisa sem saber falar inglês, mas é pouco provável. Ok. Uma coisa que é interessante você saber é que quando você está falando em outro idioma, a sua voz fica diferente, é tipo como se a tua personalidade realmente mudasse. Eu vou te dar um exemplo. Esse aí é o Ryan Santos, macho alfa, falando em inglês. E esse é o negão da voz fina falando em português. Eu sou contra essa porra, claro que eu sou contra a porra. Caso você ainda não tenha entendido, eu mesmo vou falar aqui pra você perceber. Hello everyone, my name is Jemerson and I'm studying English and yeah, this is it. Fala galera, meu nome é Jemerson e eu tô falando em português e é isso. Olá chicos, meu nome é Jemerson e estou falando em espanhol. Pois é, é bizarro. Percebeu como em inglês você fala como um macho alfa, em português como um recém saído da puberdade e em espanhol como um corno manso? Cara, se você entende diferentes personalidades, você entende diferentes culturas, o inglês abre coisas, te dá experiências que você nem imagina. Eu quero dizer assim, networking, experiência de vida. Mas eu já sei o que você está pensando. Ah, mas eu só vou estudar inglês quando for para eu falar em qual nativo? Deixa de frescura. Ou seja, você nunca vai falar. Porque esse mesmo argumento serve para as pessoas que querem começar um canal no YouTube. Eu só vou começar quando eu tiver com uma câmera, quando eu tiver com um micro... Nunca vai começar. Ah, eu só vou começar a fazer minhas campanhas no Facebook Ads, no Google Ads, quando eu tiver pelo menos mil reais. Eu não quero fazer campanha com cem reais. Nunca vai fazer. Começa, cabrunco. Você vai aperfeiçoando no processo. Ah, mas eu não tenho dinheiro para comprar cursos de inglês. Até hoje eu não gastei um centavo estudando inglês. A real mesmo é que a grande maioria das pessoas não aprendem inglês pois não veem uma finalidade prática. Assim como quando você estudou equação do primeiro e segundo grau, gerúndio, funções orgânicas e outras matérias. Na época, quando eu comecei a estudar inglês, eu percebia as pessoas ao meu redor falando mais ou menos isso. Mas por que diabos estudar inglês? Essas pessoas se veem no máximo trabalhando no caixa de um supermercado, como atendente ou alguma coisa assim. Por isso não veem necessidade de aprender inglês, pois não imaginam que nunca vão sair sequer do Brasil. Mas como você está nesse canal aqui, isso não é o seu caso. Você quer crescer na vida. Não só no sentido financeiro. Você quer crescer na vida também como ser humano. Também de forma intelectual. E é possível que algumas pessoas já estejam pensando, ah, mas o teu inglês não é perfeito. Não, em algum momento aí cometeu erro gramatical, ou tem sotaque. Irmão, eu cometo erros em português? Quem dirá em inglês? Muito provavelmente 90% das mensagens que você recebe no WhatsApp tem algum erro de gramática. Há 20 anos atrás, uma pessoa que não soubesse ler e escrever teria bastante dificuldade no mercado de trabalho. Hoje eu diria que o ler e escrever de 20 anos atrás é o inglês. E como eu estou falando com você, que será uma das maiores referências do marketing digital do Brasil e do mundo em breve, você tem que saber falar inglês, cabeção. No dia que você for dar uma palestra em Harvard, você vai dar essa palestra em português? É claro que não. No dia que você for fechar uma parceria com Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, você vai estar com o tradutor do seu lado? Não vai não filho, você vai estar falando inglês. Então, se você ainda não está estudando inglês, comece a estudar devagarzinho, comece no Duolingo, vai sempre aperfeiçoando. Pois lembre, a sorte é quando o preparo e a oportunidade se encontram. Então, quando chegar essa sua oportunidade, daquele seu lançamento, daquela sua parceria, daquele momento em que você vai explodir para o mundo, a oportunidade chegou. Mas você tem que estar preparado, você tem que estar falando inglês. E aí, quando aquele seu momento chegar em que muitos dirão, ah, mas ele teve sorte. Sorte porra nenhuma. Você estava se dedicando pra cacete. Mas para isso, você tem que saber claramente a razão pela qual você precisa saber falar inglês. E eu não poderia encerrar esse vídeo sem fazer uma menção honrosa a quem deu início a tudo isso. Como já dizia o professor Ribeiro, aprender inglês é muito fácil. E se você tem sonhos e projetos e acredita que será em breve uma das maiores referências no mundo, comenta isso. Aprender inglês é muito fácil.